Olá, crianças, tudo jóia? Então tá, vamos continuar a aula de hoje. Primeiro vou corrigir o exercício de geografia da aula passada, do dia 24, terça-feira, né? Então tá, vamos lá. Vocês viram um vídeo, naquele vídeo os professores estavam explicando sobre os movimentos da terra, não foi? Então tá. E as consequências de cada um deles. Então falou sobre o movimento da rotação, da translação, né? Olha, a rotação é aquele que ele faz a terra faz em torno de si mesmo. Translação, o que faz ao redor do sol, né? O movimento de rotação, ele tem algumas consequências. Uma delas, noite e dia, né? Outra consequência, faz a forma da terra ficar geóide. Ela não é redondinha, ela é achatada aqui nos polos, né? Então é como se você pegasse uma bola e desse uma apertada nela, então achatando ela, né? E esse movimento de rotação faz isso. Isso tem algumas consequências no clima, no tempo, né? E etc e tal. Então, e foi muito bem explicadinho lá no livro, lá no vídeo, né? Então agora nós vamos fazer, corrigir os exercícios que vocês fizeram. E o primeiro fala que é assim, partindo do texto acima, né? Você não faz o texto, o texto do vídeo, né? Marca F para falso e para ver a verdade. Translação é o movimento que faz a terra em torno de si mesmo. Verdade ou mentira? Verdade ou falso? Falso, né? Na verdade, essa aqui não é esse movimento. O movimento que a terra faz em torno de si mesmo é a rotação. Aí eu já respondi já de imediato. Rotação é o movimento que a terra faz em torno do sol. Tá correto ou tá incorreto? Tá incorreto também. Já até coloquei aqui, ó. Ou inverteu, né? Inverteu aqui as respostas, né? Rotação não é o movimento que a terra faz ao redor do sol. Na verdade, é o movimento que ela faz aqui, ó. Ao redor do seu próprio eixo, né? Em volta do seu próprio eixo. Então, o dia formado pelo ano bissexta é o dia 29 de março. Também não é verdade. Nós vimos lá no vídeo que o dia formado pelo ano bissexta é o dia 29 de fevereiro. Então, tá falsa essa resposta. Rotação é o movimento que a terra faz em torno de si mesma. Opa! Essa está correta, né? Correta essa resposta. Translação é o movimento que a terra faz em torno do sol, ao redor do sol. Correto também, ó. O movimento de translação. Corretíssima. O ano bissexto tem 366 dias. Também está correto. Nós vimos que a soma daqueles minutinhos de cada dia, né? Aqueles pouquinho lá, assim, quando chega de 4 em 4 anos, a gente tem um dia a mais. E isso tem uma consequência, que é o ano bissexto. Então, no ano bissexto, a gente tem o dia 29 de fevereiro, não é março? Tá? É fevereiro. E aí, então, essa resposta está corretíssima, né? Então, podemos apresentar a terra através de globos e mapas. Sim, nós vimos lá no videozinho que a gente pode fazer. Logo no comecinho do vídeo, o professor falando isso, né? E a gente pode, sim, fazer essa representação, né? Desculpa. Então, está correta essa resposta. Agora, vamos lá? Coloque as palavras abaixo em ordem alfabética. O objetivo desse exercício era você ter mais familiaridades com os termos da geografia. E também, em português, você está utilizando a ordem alfabética, né? E aqui está a ordem alfabética. Bissexto, a gente começa com o B, depois vem o D, né? De dia, depois vem o G, o M, o N, o R, o S. E o T, como tem dois T, então você passa primeiro para a primeira letra e depois para a segunda letra. T com E vem antes de T com R. Então, por isso que ficou terra e translação por último. Tá legal? E vamos lá na última questão. Adivinhe o que é? Sou o movimento. Esse aqui é um negócio bem legal, viu, gente? Vocês podem pegar e fazer essa perguntinha. Esse aqui é o que é o que é. Pergunte aí para os mais velhos, para o papai, para a mamãe, para a titia, para o vovô. Vamos ver quem acerta, né? Sou o movimento que resulta os dias e as noites. Sem mim, você não teria lindos dias para brincar e calma a noite para descansar. Quem sou eu? Tantantantã! A rotação. A rotação, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, né? Sou o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E a cada quatro anos, você ganha um dia. Aqui não tem uma, não. Eu errei. É um dia a mais no mês de fevereiro. Quem sou eu? Tantantã! Sou a translação. O movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. Eu represento a Terra de forma planificada, num plano, né? Ou seja, sou um desenho da Terra em um grande papel. Quem sou eu? Tantantã! O mapa! Sou o mapa. Legal, né, gente? Então, vamos agora passar aqui para o exercício de ciência. E também nós vamos estar finalizando esse conteúdo. E eu fiz isso aí porque a gente está coincidindo temperatura, né? Lá na matemática com aqui, né? Olha só. Aqui nós vamos... Vocês fizeram um experimentozinho na aula passada. Não foi? Nós até corrigimos. Que foi o experimento lá de você pegar o copo com água, colocar na geladeira, né? Lá no congelador. Depois pegar esse gelo, colocar lá na panela, e aí ele se transformar em água, e depois ir para terminar aquele ciclozinho, né? Então, nós vimos que a água na forma do gelo, ela está na forma sólida, né? Na forma, assim, a água líquida, né? Ela está na forma líquida. Essa é o que nós bebemos, né? E depois, quando a gente pega ali, assim, coloca a água na forma líquida, coloca na panela e coloca no fogo. Então, a gente... O que que acontece? Ela vira o gás, né? Gasosa. Não é isso que nós vimos? Então, tá. Quando sai, quando a gente diminui a temperatura, quando a gente vai, ela está fervendo aqui, a gente desliga o fogo, aí para de ferver, ela vai... Para de evaporar, né? Ela... Se a gente... O vapor que está lá no céu, lá, quando esfria um pouquinho, aí vira... Condensa, né? Vira líquida novamente. E se a gente esfriar mais, colocar no congelador aquela água líquida, ela vai se transformar e vai virar... Vai solidificar, né? E virar o gelo. Isso aí, quando a gente está diminuindo a temperatura. Nós estamos saindo, ó, da temperatura maior para a menor. Quando a gente sai da temperatura menor, Opa, deixa eu inverter isso aqui agora. Quando a gente sai aqui da temperatura menor e vai para a maior, a gente tem o caminho inverso. Então, a gente tem aqui, ó, a gente sai do sólido, que é o gelo, vai para a liquefação, que a gente vai aqui para virar água, né? E depois a gente pega e... Transforma e vai para a forma gasosa, né? Então, vocês se lembram o nome dos termos? Muito bem. Então, é isso que está pedindo. Você lembra que tinha aquele gráficozinho? Então, nesse exercício, o que está se pedindo é exatamente isso aí, tá? Em que estado está o gelo na vasilha? Qual o estado disso aqui? Ele está sólido, líquido ou gasoso? E o copo na água? Está sólido, líquido ou gasoso? E o vapor que desprende da água fervendo? Esse vaporzinho subindo aqui. Está no sólido, líquido ou gasoso? O gelo derreteu. A água passou do estado... O que é? Sólido, líquido ou gasoso para o estado... Sólido, líquido ou gasoso. Essa mudança se chama... Qual o nome que se dá quando passa do sólido para o líquido? Acabei de falar, né? Então, aqui vai a mesma coisa. Você vai respondendo da mesma forma, né? O que ele quer saber são os estados e qual é o nome dessa transformação. De um estado para o outro. Do gasoso para o líquido. Nesse caso aqui, ele está falando se ele precisa mais de calor ou frio. Você vai aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Então, do sólido para o líquido, a água necessita de mais calor ou menos calor. Do gasoso para o líquido, a água necessita de mais calor ou menos calor. Então, do líquido para o gasoso, ela precisa de mais calor ou menos calor? Então, você vai colocar mais calor ou menos calor. E aí, você vai respondendo aqui. Tá bom, gente? Então, faça esse exercício para a gente concluir essa parte do nosso conteúdo e passar para frente. Até a próxima aula. Porque eu vou corrigir também o livro A Prova Brasil. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau.